É Dengo Sol Tá cheirando a flor Maria Cristina da cintura fina Me dê o seu amor Me dê seu carinho, me dê seu cheirinho Eu quero cheirar, não tem dó Seu laço de fita, Maria bonita É Dengo Sol É Dengo Sol É Dengo Sol É Dengo Sol O xodó da mulada É Dengo Sol É Dengo Sol É Dengo Sol É Dengo Sol O xodó da mulada É Dengo Sol Se tu me quiser Eu te digo qualquer posso até jurar E na cartelinha Lá da paz em minha Nós vamos casar Me dê seu carinho, me dê seu cheirinho Eu quero cheirar, não tem dó Seu laço de fita, Maria bonita É Dengo Sol É Dengo Sol É Dengo Sol É Dengo Sol O xodó da mulada É Dengo Sol É Dengo Sol É Dengo Sol É Dengo Sol Se tu me quiser eu te digo com fé, posso até julgar Que na capelinha lá da fazendinha nós vamos casar Me dê seu carinho, me dê seu cheirinho, eu quero te dar Quem dó, seu laço de fita, Maria bonita é dengo só É dengo só, é dengo só, é dengo só o xodó da pula, é dengo só É dengo só, é dengo só, é dengo só o xodó da pula, é dengo só É dengo só, é dengo só, é dengo só o xodó da pula, é dengo só É tempo só É tempo só